Eu quero saber aqui no sofá, meus amigos, primeiro, o delegado Palumbo saiu e a gente nem deu tchau, ele só podia ficar até 11 horas, vocês que estão anotando a ausência do delegado Palumbo, não foi pepezada do pepezão, foi compromisso prévio agendado, tem isso aí. Comissão, comissão. Isso, comissão. Mas vamos lá, eu quero saber a opinião de vocês aqui no sofá. Vocês se sentiriam invadidos na privacidade, sabendo que estariam gravados o percurso todo dentro de um carro de aplicativo, Felipe Monteiro? Essa é uma boa pergunta, Koba. Eu não me sentiria invadido, não. Assim, é bom lembrar o seguinte, a câmera tem duas funções, né? Primeiro, que ela protege o usuário de abusos do Uber e de eventuais problemas relacionados com crimes, né? E protege o motorista também. Então, na verdade, os dois lados ganham, né? E segundo, que é importante, incentiva o usuário e o motorista a terem bom comportamento, né? Eu fico imaginando, por exemplo, eu que tenho uma filha de 9 anos, que em breve terá 15 anos, 18 anos de idade, andará de Uber por aí, eu me sentiria muito mais seguro, sabendo que a imagem dela estaria gravada. Minha namorada, por exemplo, quando eu tiver, né? Minha mulher, quando eu tiver, eu me sentiria muito mais seguro, muito mais seguro, né? Sabendo que ela está transitando com o Uber sendo gravado. Minha mãe, meu pai. Então, assim, eu sinto realmente que tem um aspecto de segurança aí que é muito importante, né? E no meu modo de ver, privilegia e ganha da questão da privacidade e do direito à vida mais íntima. Então, assim, é mais íntima, né? Então, eu não vejo, assim, se eu estou querendo ter uma conversa séria no celular e não quero que grave, né? Sim. Eu não pego o Uber, eu falo no meu escritório. Vai mudar comportamento, né? Sim. Eu sinto que essa questão vai mudar comportamento. As pessoas não vão fazer reuniões importantes no Uber, não vão fazer conversas importantes no celular no Uber, não vão conversar com um amigo que está dividindo a carona no Uber, assuntos importantes. Vai mudar o comportamento. Mas, em geral, eu vejo como um ganho civilizatório, sim. Agora, você sabe que tem muitos advogados, principalmente, telhada, mano, que eles preferem deixar o carro em casa e eles vão de Uber justamente para aproveitar aquele período para uma produtividade. Então, ele já vai trabalhando ali no banco de trás do veículo. É a coisa de saber quanto vale o seu tempo, a sua hora. Aliás, falando nisso, abre um parênteses aqui. Meus amigos, eu estou aqui comentando tantas coisas, eu posto tantas coisas na minha rede social, nunca raipou. Aí, sabe o que aconteceu? Gravei uma fila de gente. Eu vi. Gravei uma fila de gente. Isso viralizou no Instagram de um mês. Só porque eu fiz uma pergunta, quanto vale a sua hora? Fiquei me sentindo assim, meio que uma estima baixa. O PP, todos os outros conteúdos nunca dão certo. Esse rebentou. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. A pessoa que usa o tempo de Uber para produtividade, às vezes vai fazer isso como o PP está falando. não vai mais conseguir ter conversas sensíveis ali, sigilosas no celular. Principalmente advogados, quando lidam com o contato com o cliente. Não vão conseguir mais, Mano Ferreira. Nós temos aqui no sofá um representante da liberdade, um representante da segurança. Eu acho que sei mais ou menos o que cada um vai falar. Fala, Mano. Não, eu acho que esse tipo de coisa, o importante é que o passageiro tem o direito de escolher. Ou seja, que ele saiba que está sendo gravado e que tome uma decisão como adulto, dono da própria vida. Você acha que obrigar não é legal? Não, é obrigado, todo Uber tem que gravar. É, eu acho que é legal ter o recurso à disposição do motorista e do passageiro. Mas obrigar, eu não vejo sentido. Poderia ser um cliquezinho ali na hora de você pedir o Uber, você clica. Eu quero o Uber que grava. Ou eu não quero o Uber que grava. Tipo isso? Exato. Ou se o motorista só quer passageiro que grava, ele já coloca ali. Ele clica também. Exatamente. Que pode ser uma funcionalidade no... Enfim, mas aí é uma questão privada. Ou seja, não existe apenas a Uber. Existem vários aplicativos. Esse tipo de coisa, eu acho que precisa ter liberdade para que o mercado inove, para que as pessoas tenham o direito de escolha. Então, se a pessoa não quer ser gravada, que ela saiba que está sendo gravada e faça a escolha. Então, eu vou nessa viagem, mas não vou fazer aquela ligação sigilosa com o cliente que eu faria. O essencial, para mim, é respeitar a liberdade e a autonomia dos adultos envolvidos. E aí, ô, telhada, rapidinho. Você vê que até o Uber tem o direito de dar o clique para gravar e o policial não, né? Ele é... Ah, mas aí é serviço público, né? Não, mas ele é filmado comendo, ele é filmado no banheiro, ele é filmado conversando com o seu comandante ou com o seu subordinado. Mas, indo para o assunto do Uber, eu acho interessante, sim, e principal, que a pessoa tenha anuência de que está sendo filmada, que ela tenha consciência de que está sendo tomada imagens ali, áudio, e que vai ficar guardado por algum tempo determinado sob cuidados da empresa. Também tem um efeito preventivo. A partir do momento que isso é divulgado, como nós estamos fazendo aqui pela rádio e televisão hoje, todo criminoso, todo marginal que for agora, a partir de agora, querer praticar assalto contra um Uber, ele vai ter também essa notícia. Opa, eu estarei sendo filmado. Então, a prevenção, com certeza, ocorrerá. O marginal, talvez aí, tenha uma diminuição de crimes contra usuários e motoristas de aplicativo.